E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, a gente ficou hoje no Correio e a gente vai no Correio hoje A gente ficou de entregar um encomendo ao nosso amigo Luiz Então a gente vai lá no Correio postar, a gente vai com a moto grande então hoje E vai estar fazendo um vlog bem diferente pra vocês aí galera Galera, chegamos aqui na rua do Correio e sem mentira, tá marcando 42 graus no termômetro lá embaixo Eu vou passar depois lá na universidade e quero ver se eu consigo mostrar pra vocês 42 graus Então vamos lá ver se o Correio está aberto, vamos fazer um vlog legal pra vocês ali pessoal Vamos passar lá na universidade, lá ver se a gente consegue ver algumas coisas interessantes e mostrar pra vocês lá E aqui lá embaixo está o riozinho chamando nós pra entrar na água lá né E aí 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 A gente está muito quente aqui gente, muito, 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 muito salinal E aí E aí E aqui é a universidade, então eu quero passar lá embaixo depois e ver quantos graus eles estão marcando aquele termômetro lá galera Que está muito quente 1 hora que vocês quiserem eu posso trazer um vídeo com mais tempo aqui para vocês e que é bonito Galera, esse termômetro aqui eu acho que está louco Olha quantos graus está marcando nele 2 e 36, marcando exatamente 48 graus Mas olha de novo aí galera, 48 graus, vou deixar passar de novo para vocês verem Aí está, 48 graus Então galera, cheguei aqui no shopping, ver se dá para refrescar um pouquinho 48 graus, estão marcando aquele termômetro lá em cima na universidade Gente, está muito quente, realmente Não sei se está 48, mas passa de 40 tranquilamente Então galera, vamos abandonar o ar-condicionado do shopping aqui Vamos pegar um arzinho quente de novo lá embaixo Galera, dá diferença de temperatura de uns 20 graus do shopping aqui para fora Nossa Saudade do ar-condicionado lá de dentro já Galera, dá muito calor aqui Galera, olha que lugar legal Só bebida aí ó Galera, olha que lugar legal Red Bull R$ 14,27 Estava R$ 48,00 Beleza, galera?